Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela, do Descomplicando Sites, e neste vídeo eu vou mostrar para vocês extensões muito legais e úteis que eu uso no meu dia a dia. Bom pessoal, quem me acompanha no Instagram, inclusive se você não me segue, vai lá me seguir, vê que eu sempre estou mostrando algumas funcionalidades e algumas extensões lá, e eu resolvi reunir essas extensões e vim mostrar para vocês as que eu uso, quais são as funções, como é que faz para usar. Antes de ir lá para a tela do meu computador, vou te pedir para deixar aquele like no vídeo, se inscrever se você não for inscrito, ativar o sininho, me seguir nas minhas redes sociais, e é isso, vamos para a tela do meu computador agora. Então vamos lá pessoal, eu estou aqui no meu site para demonstrar algumas extensões para vocês. Vou começar dizendo que essa animaçãozinha de fonte que eu fiz aqui, eu ensinei a fazer no canal, neste vídeo aqui, de como criar animações e formas de imagem com Canva, eu fiz lá pelo Canva, tem esse vídeo aqui no canal, ok? Toda vez que eu posto lá nos stories alguma coisa aqui do site, você sempre me pergunta, então é este vídeo aqui, tá? Já ensinei. É, uma das extensões aqui mais úteis para vocês, que você mais vai usar, vai ser essa primeira extensãozinha que está aqui, ó, que é a GoFull Screen Capture. Ela é basicamente uma extensão para tirar print do site inteiro, da tela inteira. É uma extensão muito boa. Eu uso ela todos os dias praticamente. Primeiro, quando eu começo a criar um layout, eu tiro uma fotinha, porque às vezes a gente vai lá e muda algumas coisas e fala, ai, arrependi, quero voltar para o que era antes e não lembra como é que estava. Ou então, quando a gente vai fazer portfólio, que a gente quer postar as fotinhas, ó, inclusive aqui no portfólio do canal, que tem o site que a gente já criou aqui no canal, ó, todas elas têm o print da tela toda, né, do site inteiro, ó. Inclusive, essa função aqui de imagem scroll também já ensinei a criar no canal, tá? Então, isso aqui fica muito legal para você colocar numa arte, ou para você colocar no seu portfólio assim, e é bem tranquilo. Primeiro, você tem que acessar o site e esperar ele carregar todo e rolar a página até o final, porque, por exemplo, às vezes a gente coloca uma animação e aí demora um pouquinho o item a aparecer. E se você for aqui já capturar, ele aparece sem essas partes, umas partes faltando, né, então é bom que você venha até o final para já rodar todas as animações. Aí depois é só você clicar aqui, que ele vai capturando aqui, ó, e tira uma fotona aqui do site inteiro. E aí você pode baixar aqui em PNG, né, em formato de imagem, ou em PDF, que é em documento PDF também. Como que você faz para instalar? Como que você vai fazer para instalar qualquer extensão que eu vou falar aqui para vocês? É só você ir no Google e digitar o nome e na frente extensão, por exemplo, Go Full Screen Capturing Extensão Ó, tá vendo? Já aparece já, geralmente, a primeira aqui. Aí no meu já está instalado, então aparece assim. Aí no seu vai ter um botãozinho assim para adicionar o Chrome, aí você vai clicar, né, adicionar e pronto. Aí ele vai começar a ficar aqui em cima. Se não ficar, é porque ele está desativado, tá vendo? Esse iconezinho aqui, como se fosse de um quebra-cabeça? Você clica nele e aí, ó, você pode desativar ou ativar as extensões que aparecem ali no topo, tá vendo? Desativei todos. Aí se você quiser que apareça, aí você vai deixando aqui com o alfinetinho azul, que aí vai aparecendo aqui as que você quer, beleza? Uma outra aqui, bem legal, que eu uso também, são essas de tags. Então, eu tenho essa daqui do Facebook, né, que eu consigo ver os pixels que estão instalados aqui. E isso você consegue ver no seu site e em outros sites também. Tem essa daqui também, que é do Google, que você consegue ver as tags e os pixels do Google. Então, aqui a do Google, você precisa ativar. Você clica em enable, né, que é ativar. Depois você recarrega a página. E aí você vem aqui e ele mostra. Então, é muito importante, principalmente, para quando você está fazendo campanha, né, que você precisa testar para ver se as tags estão certinhas, estão instaladas e ativadas. Então, é muito importante ter essas duas extensões instaladas. E antes de ir para a próxima extensão que você vai adorar, eu quero te dar alguns avisos. Nós estamos em época de Black Friday barra Cyber Monday, né, e as ferramentas que a gente mais usa para a criação dos sites, que eu até tenho uma abinha aqui, ó, de kit de ferramentas, que você pode clicar para comprar com o nosso link. Quase todas elas estão em promoção. Então, a Elementor, ela dá até 50% de desconto nessa Cyber Monday. Tem a CrocoBlock também, que está com até 40% de desconto. A Rochinger, que está até com 75% de desconto. E tem também aqui o WP Rocket, que é um plugin de otimização, que está até com 30% de desconto. E essa promoção termina em um ou dois dias. A Elementor termina amanhã, né, em um dia. A CrocoBlock termina em dois dias. A Rochinger termina em 19 horas, né, termina amanhã. E o WP Rocket termina em dois dias também. Então, aproveita que já está acabando. Clica ou no link da descrição para comprar com o nosso link, ou então, se você vir aqui no site, kit de ferramentas, pode clicar aqui nos botões que você vai estar acessando com o nosso link e vai estar ajudando o canal também, tá bom? Uma outra que eu gosto também, que é bem útil para site, é essa daqui, ó. O AppLaser, que é basicamente uma extensão para você descobrir recursos e plugins que tem no site. Então, ó, você clica aqui e ele te mostra. Esse site é feito em WordPress, uso banco de dados mais QL, tem widgets aqui do Facebook, tem publicidade do Google AdSense, tem pixel do Facebook, é instalado o Tag Manager, uso o Elementor na versão tal, WordPress na versão tal, fonte álcemo. Ó, mostra os plugins também que eu tenho aqui, ó, WP Rocket. Então, ele mostra tudo aqui, muitas coisas. Aí, se você quiser mais informações, você tem que pagar, mas eu só uso essas informações aqui que eu gosto de ver. E aí, em todo site dá para você fazer. Por exemplo, vou entrar aqui nessa loja. Inclusive, eu ensinei a criar no canal, essa é uma loja para dropship. Aí, eu clico aqui, ó, foi feito no WordPress, uso o e-commerce, PHP. Não dá para você ver todos os plugins, né? Mas dá para você saber de muitos. Então, é bem legal essa extensão. Gosto muito de usar ela. Uma outra que eu gosto muito de usar também é essa daqui, do AdFonte. Que é para você descobrir a fonte que você está vendo aqui no site. Então, por exemplo, você vem aqui, passa o mouse aqui, clica aqui, né, para ativar ela e passa o mouse em cima. Está vendo? Aqui é Montserrat. Aqui é Montserrat. Aqui é essa aqui, ó. Fredoca. Entendeu? Aqui, deixa eu ver. Clicar aqui. Essa aqui também é Montserrat. Eu gosto muito de usar Montserrat, né? Basicamente, eu uso a Montserrat. Então, dá para você vir aqui e descobrir. Vamos acessar um outro site, por exemplo, o site da Apple. Ó. Essa fonte aqui é essa. SF Protest. Está vendo? Então, tudo você vai... Um site que eu acho que tem uma fonte bem legal é da Mari Maria. Quer ver? Mari Maria, que é um site de maquiagem. Tem o da Letícia de Paula também. Ó, essa fonte desenhada dela. Muito legal essa daqui, ó. Vamos ver se é uma fonte ou uma imagem. Ó, é uma fonte, ó. Eu amei essa fonte. Achei linda. Já vou usar em outros projetos femininos, assim, que eu vou usar. Eu achei muito interessante essa daqui também, ó. Grandinha. Eu achei muito legal. Então, dá para a gente descobrir. Essa aqui do site da Mari Maria também. Acho que é a Kestrial essa. Acho que eu já tinha olhado ela aqui. É, Kestrial mesmo. Essa aqui de cima, ó. Também. Nossa, linda essa fonte aqui para fazer um detalhezinho. Tá vendo? Então, é muito legal de ter essa extensão, porque você vai descobrindo as fontes. Você pode se inspirar para usar nos seus projetos. Então, eu adoro essa extensão aqui. Uma outra extensão legal é o Color Pick, que eu vou ativar ela aqui, ó. Eu já tenho ela. Eu vou deixar ela aqui na barrinha. É só você passar o mouse em cima dela aqui e mover o mouse aqui em cima de onde que você quer, que ela vai te dizer, ó. Aí, ela te fala o código da cor, né? O código hexadecimal, o código RGBA, o código RGB. E aí, é só você passar o mouse em cima de onde que você quer, que ele vai te mostrando o código, tá vendo? Esse é o código desse rosa. Esse é o código desse roxo aqui. Desse cinza. Desse rosa aqui. Desse roxo, desse rosa. Ela vai te mostrando tudo. Ela é bem interessante para você descobrir a cor de algum elemento que você goste. Então, ela é bem legal de usar também. Aí, essas outras aqui não tem muito a ver com o site, não. Que essa daqui é uma de vídeo, que eu gosto muito porque eu sou muito acelerada. Eu gosto de assistir tudo quanto é vídeo em duas vezes mais rápido. Então, eu deixo esse vídeo Speed Control aqui, que é que qualquer vídeo que eu vejo na internet, ele aparece. Quer ver? Deixa eu ver aqui um outro vídeo que eu não sei. Ah, não vou colocar, não. Vai que dá direitos autorais. Mas, enfim. Qualquer lugar da internet que tiver um vídeo para aparecer, ele vai aparecer o controlezinho para você ir controlando duas vezes mais rápido, uma vez mais rápido, tá? Um outro aqui, que eu uso também, e esses são legais para quem faz dropship, para quem trabalha com dropship. Por exemplo, esse do Deezers, né? Que é o plugin que a gente usa para processar pedidos. Então, você vem aqui na Aliexpress. Aí, você quer que um produto já fique lá na sua conta para você ir lá terminar de cadastrar depois? Você vem aqui, seleciona o produto. Então, por exemplo, deixa eu selecionar esse daqui. Ó. E aí, ele já fica aqui no Aliexpress, tá vendo? Aí, você clica aqui em adicionar no Deezers. E aí, ele já adiciona lá na sua conta. E aí, depois você vai lá e configura. O outro também, que eu gosto de deixar aqui, é esse aqui de imagens. Então, às vezes você está numa loja, você vê uma loja de um concorrente, por exemplo, e você vê um produto, e aí você não sabe, você não conseguiu encontrar na Aliexpress esse produto. Então, esse aqui da lupinha, ó, que é o Aliexpress pesquisa por imagem, você pode vir aqui, ó, em cima da imagem, por exemplo, ó. E aí, você vem aqui, ó, search Aliexpress da imagem. E aí, ele vai carregar aqui dentro do banco de dados da Aliexpress e vai te mostrar alguns produtos relacionados a essa imagem, tá vendo? Às vezes ele acha, às vezes não acha. Aí, por exemplo, ó, eu tô aqui na minha loja, aí eu quero achar esse produto aqui. Aí, eu venho aqui nele, no produto, vejo aqui a imagem, seleciono com o botão direito e clico em pesquisar. Aí, ele vai pesquisar lá dentro do banco de dados da Aliexpress. E aí, ele vai trazer aqui, ó, produtos semelhantes ao daquela foto, tá vendo? Isso aqui é bem igualzinho. Aí, aqui você vê a comparação de preço, tá vendo? Comparação de preço já. Aí, você clica e ele vai direto para o produto aqui na Aliexpress. Aí, tá vendo? Então, é muito interessante. Esse outro plugin aqui também é para quem trabalha com drop. Então, ó, é esse aqui, ó, Ali Hunter. Você pode acessar uma loja que ela é feita na Shopify. E aí, você consegue clicar aqui, ó, e ele vai te mostrando várias informações da loja. Por isso que essa é uma das vantagens de não fazer loja nessas plataformas. Porque o concorrente vai lá e rouba todas as suas informações. Porque esse plugin, eu acho que, inclusive, foram eles mesmos donos dessas plataformas que fizeram. Porque não é possível. Tudo você consegue ver. Ó, por exemplo, estou aqui em uma loja. Não vou deixar aqui o nome da loja, não. Mas eu estou aqui em uma loja. E aí, por exemplo, ó, é Live Sales, que é Vendas ao Vivo. Aí, eu posso vir aqui, clicar e ver. Há quanto tempo que a pessoa vendeu, quais os produtos que a pessoa vendeu, por quantos que a pessoa vendeu. Quais são os produtos aqui da pessoa. Olha só. Então, você consegue simplesmente clicar aqui e ir lá para a Aeroexpress, onde que está o produto. Entendeu? Esse plugin, ele traz muitas informações. Essa é uma das vantagens, inclusive, de não fazer loja nas suas plataformas e fazer lá na e-commerce. Porque aí, as pessoas são mais difíceis, né? Para as pessoas roubarem as suas informações, assim. Ou usarem as suas informações para poder colocar lá na loja dela. Beleza, pessoal? Essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Me segue nas minhas redes sociais. Um abraço. Até a próxima. Tchau! Tchau!